O que é que fizeram a nossa casa? Eu vou e pedi-los! Queres embarcar numa viagem para mudar o mundo? E se vos és a macaca a falar? Não sou uma macaca, eu sou um orangotan! O Canal Panda leva-te a antes treia do filme Ozzy, a voz da floresta! Isto vai ser divertido! Só tens de passar no Clube Panda e responder a uma pergunta para ganhar convites! Segura-se, vai! Canal Panda é fixe!